E quando a menina é filhinha da mamãe e rejeita o pai? Essa é a pergunta que a Lenice me fez no comentário, em alguns vídeos anteriores, e eu vou responder agora para ela e para você também. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta muito boa que a Lenice fez sobre a filha que está muito grudada com a mãe e que rejeita o pai. E se você tiver dúvidas, tiver perguntas, quiser sugerir algum vídeo, deixa no descritivo aqui embaixo que eu vou analisar e vou, dentro do possível, gravar um vídeo esclarecendo a sua dúvida que nem estou fazendo agora. Vamos lá. Como que acontece que essa menina fica muito presa à mãe? Então, em geral, a gente vê relações onde o pai e a mãe têm problemas. Eles não se falam, eles não se olham totalmente, às vezes o pai está grudado em coisas do passado, seja da família dele, ou às vezes em relações anteriores, às vezes a mãe também está grudada em coisas do passado, da família dela, ou em relações anteriores, e aí eles não conseguem ter, assim, uma comunhão. Não existe aquela relação afetiva onde o amor flui, o amor, assim, ele transborda entre os dois. E aí, muitas vezes, é comum que a mãe, até pelo seu instinto materno, pelo seu instinto feminino, pegue a menina e traga ela para perto dela demais, até como uma forma de se proteger. Então, vamos imaginar, nós temos esse bonequinho feminino, e nós temos essa criança também simbolizando a filha. E aí a mãe coloca essa menina entre ela e o pai, ele não tem mais condição de se aproximar, porque existe uma dedicação total da mãe com a filha, aparentemente ela está cuidando totalmente dessa filha, só que no fundo, essa filha está servindo de escudo para uma relação não muito harmônica entre a mãe e o pai. Outra coisa que acontece é que, conforme a mãe vai seduzindo essa filha, ela também vai colocando as crenças que ela tem em relação ao masculino, em relação ao pai, para essa filha. Se essa mãe tem problemas com o pai, ela vai falar, seu pai, ele, nossa, ele bebe demais, seu pai sempre chega atrasado, ele nunca me olha, ele só se preocupa com os amigos, ele trabalha demais, ele só está preocupado com dinheiro, enfim, ou ele está preocupado com a família, com a minha sogra e não está preocupado aqui em casa. Então, essas coisas vão introjetando no inconsciente da menina e, aos poucos, ela também começa a rejeitar o pai. Só que tem um detalhe interessante. Essa menina, ela vai ter uma ligação que, embora seja problemática com o pai, esse pai também vai ocupar um grande espaço na mente dela, porque toda filha, ela tem uma atração pelo sexo oposto, que é o masculino, e a figura do masculino é o pai. Se essa figura do masculino, ela está contaminada, né, seja por questões realmente de acontecimento de fatos, né, de brigas, de espancamentos, de bebedeiras, de doença, enfim, de coisas que traumatizam a família, ou seja porque a mãe, ela colocou essas ideias, então a coisa não é muito clara, mas ficou essa ideia de que esse pai não presta, essa menina, ela vai sempre buscar uma figura do masculino, porque é uma atração que ela vai ter dentro dela e, se essa imagem está contaminada, ela vai buscar masculinos também contaminados. O que significa isso? Ela vai atrair relações com masculinos que têm algumas características dos problemas desse pai. Então, podem ser masculinos ausentes, masculinos agressivos, masculinos sedutores, traidores, enfim, doentes, são imagens que estão dentro dessa menina, que depois cresce, claro, vira uma mulher, estão dentro dela e ela acaba atraindo essa figura. Lógico que ela não vai gostar, então quanto mais ela atrai imagens defeituosas, entre aspas, desse masculino para a vida dela, menos ela gosta. E aí ela vai excluindo esse pai e ela vai continuando a exclusão e vai se aliando a essa mãe. O que que geralmente acontece? Uma coisa que é muito comum que eu ouço quando vem clientes relatar que o pai, junto com a mãe, tiveram muitos problemas, é que a mãe, é muito comum que ela fique sozinha. E acontece muitas vezes que essa filha, em honra à solidão e ao problema que essa mãe viveu, ela também acaba ficando sozinha. Então ela encontra relações, ela descarta relações, ou ela é descartada nas relações, às vezes nem ela consegue firmar nessas relações, e aí ela acaba ficando solitária, igual a mãe. Essa mãe, ela, por estar só, ela também monopoliza muito a atenção da filha, então ela gruda na filha, é uma forma de segurança emocional que ela vai ter junto com a... dentro dela, então ela usa a filha como um tapa-buraco para uma dor emocional dela, e fica uma... cria uma simbiose. Essa menina, moça já, ela vai ter dificuldade, então, de relacionamentos, ela vai ter dificuldade de se afastar da mãe, e aí ela também vai ter dificuldade de encontrar um caminho para criar uma nova família. esse é o problema, então, que a Lenice pediu para explicar, esse é um problema que acontece muito quando a menina, ela está presa nessa esfera de uma mãe, que, embora ela possa até cuidar, mas também ela está prendendo. Dizemos, na terapia, que o feminino doente, ele acaba grudando, ele acaba não deixando as pessoas saírem de perto, porque o feminino, naturalmente, a mãe, em tese, tem uma energia de cuidado, tem uma energia de alimentar, tem uma energia de proteção, mas, natural, se esse feminino é saudável, vai dar um momento em que o filho, a filha cresce, e o feminino, ele permite que esse filho vá embora, ele vá para a vida, mas quando ele está aduentado por diversos problemas, por abandono, por traição, por doença, por questões emocionais também mal resolvidas, esse feminino, ele acaba aprendendo, então é muito comum ele prender a filha, às vezes também prender o filho, espero que esse vídeo tenha ajudado você, Lenice, e tenha ajudado também várias outras pessoas a pensar um pouquinho, porque a ideia é que você consiga refletir o que está acontecendo dentro da sua vida, a liberdade dos filhos é uma coisa natural, todo filho quer ir para a vida, e para que ele vá para a vida, em algum momento ele vai ter que se desgrudar da mãe, e também vai ter que se desgrudar do pai, esse é um movimento natural, a gente sempre espera que esse desenlace se faça com amor, com respeito, com reverência, com carinho, mas muitas vezes isso não é possível, ele tem que ser feito de uma forma até brusca, porque às vezes os pais estão aduentados emocionalmente, mas o filho ele quer ir para a vida, então esse movimento é natural, espero que você entenda isso, que você busque essa libertação com mais clareza, e que também, se possível, com carinho, com respeito, com entendimento por aquilo que aconteceu com seus pais. No próximo vídeo eu vou responder mais uma pergunta que foi deixada para eu fazer um vídeo, então até lá, um grande abraço para você. Tchau, tchau, tchau.